Queremos te agradecer Senhor, gente da cruz, que lembra o seu suplício para a nossa salvação. Queremos pedir as tuas bênçãos sobre os vossos filhos e filhos, guardiães da cruz, que a partir da nossa palavra, o objeto de maldição, tornou-se símbolo da nossa salvação. Por Cristo nosso Senhor, amém. Obrigado a todos vocês, a minha equipe, muito obrigado. Então podemos levar, aí chegará o cheiro plástico, vira a chuva. Os símbolos da jornada, queremos saudar nossa excelentíssima prefeita Daniela, seu esposo, e trazer um diálogo da juventude que vai acontecer junto em nosso país, congregando jovens de todo o mundo, o maior evento católico que se realiza nos dias de hoje. Queremos te ensinar, tchau, 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 tchau. E aí Amém. 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 Amém.